Olá galera, o ruído de hoje é um tutorial ensinando a pintar fronha bem simples e rápido utilizando as canetinhas Acrypen da Acrilex por ser resistente à lavagem e ideal para pintar e marcar tecidos. Além de excelente fixação, ele também é resistente à lavagem. Vamos os materiais. Você vai precisar de uma fronha branca ou a cor de sua preferência, canetinha Acrypen, várias cores, olha ela aqui, várias cores, pincel da conda número 4, pincel de acabamento zero e o passo a passo. Eu escolhi um desenho muito simples que é o girassol, por ser muito simples e rápido de pintar. Eu vou pintar o girassol, vou utilizar essa canetinha, laranja é laranja. É bem prática e rápido. Você vai girando. Você vai girando. Não dá agua. Vamos lá. Termina já. Vai puxando. Aqui a ponta é bem porosa e facilita a pintura. Terminei isso aqui. Você vai pegar agora o... Pode escurecer também as bordas dela com o vermelho mais forte. Para dar mais visualização. Ou pode também usar o marrom. Fica a seu critério. Fica o critério de cada um. Aqui a bolinha dela da girassol, que ela não é redonda, é oval. Você pode pintar. Pode dar uma pintura nele com... O branco ou a cor que você quiser, a cor de sua preferência. E no meio você pode colocar uns botãozinhos pingo de branco, para dar mais suavidade. Pode escurecer. Um pouquinho aqui, ó. Vou colocar mais... O marronzinho aqui no meio, embaixo. Depois você clareia. Você ilumina com branco. E aí A vancãozinhos põe. Eu vou colocar mais bolinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou fazer agora o feijão e os alventos para fazer o talinho dela. Cabinho. Agora vamos preencher a folha. Vou usar o verde, esse é o verde folha. Vamos. 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 Meninas. Terminou. O girassol. Olha só como ficou lindo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.